Em Mantena, um homem de 29 anos foi preso após tentar roubar uma loja de autopeças na tarde desta quinta-feira. De acordo com a vítima, o suspeito havia anunciado o assalto simulando estar armado e além de exigir dinheiro da própria vítima, queria levar também um celular. Os policiais encontraram e apreenderam na cintura do homem uma lima. É aquilo que apareceu lá? É uma lima? Aquela lima de amolar? Ah, está usando isso como arma agora? É, se isso aí é a mola faca, deve cortar também, né? Pelo amor de Deus! Ó, aí ó, com cabo de plástico, usado como arma. É uma arma! O sargento Jesse Jr. participou da ocorrência, vai contar pra gente aqui. Pode falar, sargento. O momento da abordagem foi verbalizado. O autor, no primeiro momento, resistiu à abordagem. Ao ser divertido do uso ilegal da arma de fogo e do disparo, o indivíduo deitou o chão, tendo algemado no local. Em sua cintura estava uma chave de fenda com um cabo de plástico, onde ele simulava ser arma de fogo. Segundo a vítima, ele entrou na loja, simulando estar armado, exigiu da loja dinheiro e o celular da vítima. Foi preso em flagrante de delito, foi levado ao hospital, conduzido até a delegacia de polícia civil, onde foi autuado em flagrante. Obrigado.